Eu queria falar uma coisa e perguntar uma coisa do César. Uma delas que eu ia falar, uma das duas, era a questão da teia regional. Então, de fato, ela vai acontecer em julho. É um pouco assim, os estados se organizam. Desde que estandarizou, os estados, os gestores ficam meio expressáveis pela questão do transporte. Então, a gente vê, a gente tenta ver o que a gente consegue, mas trabalhando nisso... Inclusive, a Cíntia, Cíntia, né, de Cuiabá? A Cíntia já entrou em contato comigo, o presidente lá de Cuiabá. Eles já mandaram um ofício ao cuidado do presidente, o Eduardo Felipe. E, segunda-feira, eu começo a correr atrás já de organizar esse transporte nos propósitos. Então, já, né, estendei o que apareceu, estendei o convite aqui para o Ministério, para ver se vocês conseguem uma agenda. E, na verdade, a gente vai passando o tempo, a gente vai tendo mais perguntas. Então, uma pergunta é, quando que seria o Cíntia, o Cíntia, o Cíntia, o Cíntia, o Cíntia, o Cíntia, o Cíntia 24, o Cíntia, o Cíntia 24, o Cíntia, o Cíntia 25, o Cíntia 25, o Cíntia 25, o Cíntia 25, do Cíntia 66, o Cíntia 25, o Cíntia 26, o Cíntia 25 e a Tata 25, o Cíntia 26, o Cíntia 26, o Cíntia 26, tem um encendimento, porque foi revisto aqui da clin tungculturalidade. essa questão dos rabos, dos restos apagados, com essa instrução normativa, que também já fez, porque eu não sei se chama assim de instrução normativa, que saiu da presidência, que os restos apagados de 2007, 2008, 2009, vencem até 30 de junho, que não foi convenhado. Então, como que fica isso? Em relação, aí eu vou puxar um pouco a questão dos pontões, porque quando a gente fala em pontão e a gente sabe que o trabalho dos pontões é mais uma articulação em rede, e, portanto, o recurso que eles recebem é maior, logo, rápido, desse convênio, desse edital, é maior? Como é que fica, como é que o Ministério vê esses convênios, dos pontões de 2009, em relação à questão dessa instrução normativa da presidência? Então, com relação ao mundo, o senhor está tentando se acertar uma data, e a gente tem que ver o ponto da agenda da secretária, de acordo com a dívida, o Jocane, e o Jocane, que vai ser a nossa palestra, que vai ser a nossa palestra, que vai ser a nossa palestra. O Júlio é complicado, é isso, não é? É mesmo, muito complicado, mas a gente vai tentar, nós erramos isso ali, por vir, nossa, a gente, a gente, uma cura, uma data, um crevê, até o final, Então é só uma coisa interna, então você parece um conjunto aqui com a Secretaria. E o público, os rapes, os restos a pagar do Ministério da União Europeia, esses restos a pagar, porque nós estamos até analisando, isso é porcaria novíssimo, como anunciado agora, porque tem uma decisão que já era, de certa maneira, uma única alteração no meio dos temas, na revolução do Ministério da Cultura, com os restos a pagar por evidência. Tudo que diz respeito a 2019, 2018 e 2017, já não está no Ministério da Cultura, está na fazenda. Então, para vocês que entenderiam, também, pelo momento, porque quando você tinha a Secretaria, tinha um só de um público, né? Não, qualquer secretaria, qualquer público, qualquer departamento, qualquer que você é livre. Os restos a pagar, você tem, você tem uma administração mais ágil, aquele que você é livre. Passou de um ano, toda e qualquer restos a pagar, por situações que não foi livre, no seu âmbito jurídico, essa situação passa para ser uma situação de governo, não mais do Ministério. Então, por exemplo, se essas apagadas, 227, 229, tudo isso que a gente não tem, era só uma questão portaria, tem que respeitar o governo, é uma decisão do governo, não do Ministério, é uma decisão do governo, do governo, não do Ministério da Cultura. O que nós estamos fazendo, o que deve ser feito agora, é um levantamento desse impacto, do que dificultou e do que tem condições dos recursos, porque se for compatível o orçamento, e temos, né, com possibilidade de remanejamento, ou seja, para o que tiver condições de livre, ou seja, para o que foi conveniado, o que foi, certo, o que ficou nessa apagada, tem um compromisso de resolver, de garantir. Então, se for, se for essa situação, fica cada caso ou não caso, cada convenião, um governo, cada federal é uma situação, então, é essa, essa oportunidade de prazo, para a aprovação, né, o que nos toca fazer, né. Então, depende disso tudo, de cada situação, de cada governo, de cada treino que não foi pago, e se isso existe, se o recurso ambiental existe, mesmo que, mesmo que, é, não encaixa, mas previsão, então, o prazo é o que nos consola, e aí, eu só acho que o Ministério, a Secretaria, terá que fazer todo dia a dia, né, e tomar um posicionamento junto com o governo. E acredito que o governo também terá um posicionamento para orientar essas tendências mais antigas.